Bom dia meus amigos, bom dia a todos os seguidores aí Hoje estamos aqui pela chácara, vou mostrar logo aqui Essa paisagem linda aí, olha aí, que visão Tempo bonito, tanto em pé, graças a Deus Muita chuva, bastante chuva aqui na nossa região E hoje é dia de colher frutos aqui, vamos Colher graviola, viu Olha só como é que estão essas graviolas aqui Linda, linda de verdade Duas Duas graviolas, estão boas Galinhas danando Então vamos lá, tem duas graviolas maduras Já caiu uma aqui, ó Olha que maravilha aqui Estão se abrindo Olha aí Linda de verdade, natureza perfeita, né Bem madurinha Eu vou ter elas agora aqui Daqui a pouco eu vou mostrar a vocês, tá bom Aqui nossas galinhas Por aqui Daqui a pouco eu vou tirar os mamão Vou tirar logo aqui essas graviolas Daqui a pouco eu vou mostrar a vocês quando eu tirar Olha aí meus seguidores, bom dia Que coisa linda aí, ó Acabei de tirar aqui, né Essa graviola linda, maravilhosa, sadia Não mais a conta Linda de verdade, né Ó, tem um pezinho aqui Graviola, mas tem outras que já estão verdes ainda Daqui a pouco eu vou tirar os mamão Vou mostrar pra vocês, tá bom Aqui, ó Aqui tem outra Tem madurinha Linda de verdade, viu E a paisagem aqui, ó Coisa linda de verdade Serra do Monte Mó ali Serra do Cruzeiro Show Valeu, agora eu vou tirar os mamão Pé de galinha Ali os mamão Vou mostrar pra vocês Os galinha E agora já estamos aqui, galera, ó Chegamos aqui nos pés de mamão Olha aí que coisa linda Bem baixinho Daqui a pouco eu vou tirar a gente Olha aí, ó Ó, maravilha aí Sardio Tudo Sem agrotóxido Tudo naturalzinho Tudo orgânico Olha só quanto pimentinha tem aqui, ó Pimentinha de cheiro Graças a Deus Eu tenho que agradecer a Deus, né Pra essa fartura Olha o carrego desse pé de mamão Lindo de verdade É Glória de Deus Natureza perfeita Vou botar aqui dentro do balde Junto com as graviolas Vou tirar mais uns dois ali Tem outro bem madurinho ali Pois é isso, galera Obrigado aí Que Deus abençoe Todos vocês Obrigado pela companhia Não esqueça de curtir Comentar Que é pra fortalecer o canal, né Tamo junto Deus abençoe a todos vocês